MCS Contabilidade para o seu negócio, profissionais qualificados, atendimento com suporte via telefone e suporte online, tudo para facilitar em maior comodidade para melhor atendê-lo, tranquilidade e praticidade é assim. MCS Contabilidade, Avenida Bernardo Saião, 2884, telefone 3464 4749, em Guaraí, Tocantins. MCS Contabilidade, Avenida Bernardo Saião Jocasta, como é que está as coisas para você, minha filha? Graças a Deus, tudo na Santa Paz, tudo bem. Tem alguma agenda para show daqui para o fim do ano? Não, agora show só para os meninos mesmo na rede dormindo, balançando a rede e cantando para eles dormirem. O show da Jocasta hoje é nas obras. A Jocasta é arquiteta, urbanista e está trabalhando aí na arquitetura. Nós até uma hora vamos fazer uma visita em uma obra dessas aí, Jocasta. Eu queria que você cantasse uma música para nós, daquelas bem bonita. Eu quero mandar para todos os idosos e convidar eles para o baile dia 1º de janeiro, a partir das 15h, com Bruno e Rangel, aqui na Estação da Serra. Todo mundo convidado dia 1º, ok? Domingo que vem. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo aí, que em 2017 a gente consiga recuperar tudo que a gente não realizou esse ano, certo? É isso aí. Feliz Natal para todos os telespectadores da nossa TV Guará. E a Jocasta vai de música. Vamos lá, minha filha? Vamos ver se eu não erra, né? Aqui um pouquinho tem uma surpresa. Diz que está no sangue, né? Cantar. Daqui um pouquinho a minha neta, a Clara Cran Moura, vai cantar uma música para nós também. E é espanhola, viu, Júnior? Com vocês, Jocasta Moura. Obrigada. Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui E o som, o som bate, bate e volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto Só o eco, eco, eco Tem certeza que você levou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo Se o seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabide, nas gavetas E na cama bagunçada E no boxe do banheiro Sempre que o vidro embaça Tem seu nome, um coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabide, nas gavetas E na cama bagunçada Seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudade na mala Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui E o som, o som bate, bate e volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto Só o eco, 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 eco Tem certeza que você levou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo Do seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabide, nas gavetas E na cama bagunçada E no boxe do banheiro Sempre que o vidro embaça Tem seu nome, um coração E uma flecha atravessada E eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabide, nas gavetas E na cama bagunçada E seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usar Você foi e esqueceu De levar a saudade na mala Tá aí, tá aí! Muito bem, garotinha! Parabéns! Não sabia que você cantava essa música não Muito bonita, viu? É, sucesso da Maério Maraíza Só de ficar nesse mala, mala, mala Jocasta, é um prazer pra mim Orgulho, entendeu? De ter você Meus filhos, os cinco filhos Quero aproveitar e desejar a eles Um Feliz Natal a todos eles Que hoje é Natal Feliz Natal a vocês, meus filhos Meus netos Eu tenho três filhos homem Duas filhas mulher Três filhos e duas filhas E dez netos Cinco masculino e cinco feminino É uma honra, é um prazer Por sessentão Firme, forte Tem dia que eu acho que eu tenho dezoito anos E a mulher É, rapaz, você já tem a sessenta Calma! Pra você ver, né, Júnior? Jocasta, eu queria chamar você Pra nós convidar agora Aqui no nosso programa Uma pessoa muito especial Que tem ajudado muito a gente Luciana Mirihard Ah, a Luciana é demais, né? A Luciana é top É top de linha Viu, Luciana? Um abraço pra você Seja bem-vinda Vamos chamar ela? Vamos lá Com vocês A receita da Luciana Mirihard Delícia, hein, gente? Boa tarde, João Grilo E boa tarde a todos vocês Telespectadores da TV Guará Eu sou Luciana Mirihard Eu sou do canal Culinária em Casa E eu estou aqui hoje Pra mostrar pra vocês Pra ensinar pra vocês Uma receita De frango na cerveja Vamos à receita? E pra receita de hoje Nós vamos precisar De cinco coxas E cinco sobrecoxas Você pode cortar Ao meio Igual eu fiz aqui Ou você pode fazer inteira Quatro batatas grandes Cortadas em rodelas grossas Duas colheres de sopa De mostarda Uma colher de sopa De pó De caldo quinoa Uma colher de sobremesa De orégano Duas colheres de sopa De ketchup Duas colheres de sopa De maionese Meia xícara De café De suco de limão Uma lata de cerveja Pode ser a cerveja Da sua preferência Pode ser a cerveja Sem álcool também Pode ser a cerveja Preta também Aqui eu fiz um creme Com uma cebola grande E quatro dentes de alho Batido no liquidificador Com uma xícara De café de água Agora vamos ao preparo Vamos precisar De uma forma grande Para a gente assar Esses frangos No forno Agora nós vamos Preparar Um creme Para a gente Temperar essas coxas Vamos lá Aqui onde eu fiz O creme de cebola Nós vamos acrescentar A mostarda O caldo E o orégano Se você não tiver O caldo em pó Você pode bater No liquidificador Junto com a cebola E com o alho O caldo de galinha Em tablete Tá bom? O ketchup O limão E a maionese Tudo junto A gente faz um creme aqui Mexe Faz um creme Que a gente vai colocar Sobre as coxas Já tá aparecendo Bom esse creme Né gente? Mexe bastante Mistura tudo Se você achar Necessário Acrescenta sal Eu não acho Necessário Eu acho que Os dois caldos De galinha em tablete Ou a minha colher De caldo em pó Já é suficiente Agora nós vamos Temperar Essas coxas Essas coxas Elas foram lavadas Eu lavei Deixei elas Por mais ou menos Uns 20 minutos De molho No vinagre Escorri E agora elas estão aqui Agora elas vão ficar Aqui nessa mistura Nesse creme Que eu fiz aqui Por mais ou menos Uns 5 minutos Pra ela pegar o sabor Agora já está tudo misturado Uma dica que eu quero dar Pra vocês É que ó Eu não retirei a pele Porque Pra não ressecar Muito o frango Mas se vocês quiserem Na hora de comer Vocês retiram E levanta a pele Pra colocar Bastante tempero Por baixo Pro seu frango Ficar bem saboroso Tá bom? Agora nós vamos pegar As batatas Fazer uma caminha Aqui na Na forma Com elas Vamos forrar A forma inteira Com a batata Não precisa Passar óleo Por baixo das batatas Tá? João Grilo Já colocamos as batatas Olha como já está Bonita a nossa forma Agora nós vamos Colocar as nossas Coxas e sobrecoxas Por cima Olha aqui Vamos Fizemos uma caminha Pra eles Agora vamos Por cima Uma coxa E uma sobrecoxa Vai ficar bem bonito João Grilo Muito obrigada Pela oportunidade De estar aqui Com vocês Tô adorando Participar aqui Do seu programa Da TV Guará E olha Gente Esse João Grilo É um espetáculo Não é? João Muito obrigada Mesmo Por essa oportunidade Incrível Que você está dando Pro culinário em casa Eu quero agradecer Também A TV Guará Por esse espaço E falar pra vocês Que logo logo Eu vou estar aí No estúdio Com vocês Preparando uma Das maravilhas Do culinário em casa O culinário em casa Tem mais de 170 receitas E eu vou fazer Uma delas Pra vocês experimentarem Aí no programa Tá bom? Me aguardem Eu e a TV Guará E o João Grilo Estamos preparando Uma novidade Pra vocês Agora olha A gente vai pegar Esse creme Que eu fiz A gente vai espalhar Por cima Das coxas Gente Isso fica muito bom E agora vem A cerveja Que a gente vai colocar Só a metade Tá bom? Nós vamos colocar A metade agora E a outra metade Depois de 45 minutos Que este frango Estiver no forno Agora nós vamos Levar ao forno Por 45 minutos O forno já está Pré-aquecido Numa temperatura De 180 graus Já tem 10 minutos Que está ligado Agora eu vou colocar lá Vou deixar lá Por 45 minutos E já volto Pra mostrar pra vocês Como ficou Gente Eu quero agradecer Demais o espaço A oportunidade De estar aqui Mostrando pra vocês Um pouquinho Do que a gente faz Aqui no nosso canal Tá bom? O meu canal É um canal Com 4 milhões De visualizações E eu quero que vocês Se sintam muito à vontade Aqui comigo Porque eu estou muito à vontade Aqui com vocês Na TV Guará Muito obrigada João Grilo Pelo convite Espero que vocês gostem Que vocês curtam E se inscrevam No meu canal É um prazer imenso Estar com vocês João Grilo Depois de 45 minutos Eu vou mostrar pra vocês Que a batata Ainda está dura Olha E agora nós vamos Colocar o restante Da lata de cerveja Coloquei a metade Agora eu vou colocar Outra metade A gente vai regar O frango Agora nós vamos Levar ao forno Por mais 45 minutos E daqui a pouco Vai estar prontinho Eu vou mostrar pra vocês Olha aí João Grilo 45 minutos depois Está prontinho A nossa receita É uma hora e meia De forno E olha Fica crocante Olha como ficou bonito O nosso frango Espero que vocês tenham gostado Curtam o meu canal Deixem um joinha pra mim Se inscreve E compartilhem Com seus amigos Obrigada TV Guará Até o próximo João Grilo Meu querido Quero agradecer a você A toda a produção Do seu programa A toda a direção Da TV Guará Muito obrigada Viu O culinário em casa Mas agradece grandemente Por tudo que vocês estão fazendo Pelo culinário em casa E como todo o final Do meu programa Eu deixo uma pitadinha Do evangelho Aqui eu quero deixar Um versículo da Bíblia Muito especial Pra cada um de vocês Não entendeis que tudo Que entra pela boca Desce pelo ventre É lançado na latrina Mas o que sai da boca Vem do coração E é isso O que contamina as pessoas Mateus 15 17 e 18 Deus tem um propósito Em nossas vidas Beijos Muito obrigada E até o próximo Beijo João Grilo Beijo TV Guará Beijos Até o próximo Luciano muito obrigado Um abraço pra você Você é muito bem vinda E até 2017 Se Deus quiser Você vai continuar com a gente 2017 Passando essas receitas Maravilhosa E agora Jocassa vai cantar mais uma Não vai fugir não Minha filha Porque não é toda vez Que a gente tem Essa oportunidade Não é Júnior De ver uma Uma dama Cantar umas músicas Boas desse tanto Agora você canta Uma oferece pra mim Pra sua mãe Gente é porque O negócio é o seguinte Pra cantar Eu até que sou mais ou menos Agora pra tocar Eu sou uma tragédia É eu ensinei ela a tocar Mas ela não aprendeu bem Não toca igual eu Toca bem melhor Mas eu vou Eu nem tinha saído Outra não Mas vamos ver aqui Uma aqui Vamos lá Do you ever feel Do you ever feel Feel so paper thin Like a house of cards Would blow for candy Do you ever feel Learning very deep Sexty on the sun And no one sits up here With pain Do you know the facts So much is for you Cause it's sparking new Cause it's blind in the night The light And never shine Just all the night Like a fire Left to light Cause baby you were fire Come on what you want Make it roll We're gonna live O down the earth Baby you were fire Come on what you call It's first Make it roll We're gonna live O down the earth You don't have to feel Like it was a space You're original Cannot be replaced If you want it feels I do feel this whole I wanna come on race Come on rainbow Maybe a reason why All the doors are closed So you can't even want it Perfect when you're heaven No I can't like it No Maybe a soul Or the sky Or the sky And the night The light And every time Just hold the night Like a fire Left to light Cause baby you were fire War Come on what you want And war Make it roll Oh, oh, oh We're gonna live O down the earth Oh, oh, yeah Baby you were fire War Come on what you call It's first Make it roll Ah, ah, ah We're gonna live O down the earth Ah, ah, ah Mundo Everybody Did the moon Mundo Everybody Did the moon Mundo É moçada Parabéns Parabéns Parabéns, minha filha E eu gostaria de Agora eu e você A gente convidar Uma pessoa Muito especial A corda mais fina Do meu coração A Clara Pra cantar uma música Aqui com nós Vem cá, Clarinha Meu amor Princesa Princesa Olha, minha neta Nove anos A moça mais bonita De Goiás Passeando aqui Na casa do vovô E ela Vai cantar uma música Júnior Espanhola É, da Dana Paola E aí, meu amor Tudo bem? Aham Tá com saudade Da mamãe? Muita Muita saudade? Sim Então, canta essa música E oferece pra ela Tá bom? É Vira pra ali Assim E olha naquela Luzinha vermelha E você vai cantar E oferecer pro Gabriel Pro Cris E pra Renata De Jesus Pimenta Pro Cris E seu irmãozinho Pra Renata Música 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 E ser a fúria, Senhor, e ser a ser boquinha como tu E por não me sienta tanto, um beso de felicidade Tu boca me atrapou, e meu corpo se entregou De um sono fúria, com uma simples emoção me enamorou E minha alma te entregou, de um sono fúria Tu boca me atrapou, e meu coração E meu momento é sempre algo, se emansou Ai meu ser, ai meu ser, eu não sei o que Eu não sei o amor, e eu não sei o amor E minha alma te entregou, de um sono fúria Não parei carificar o coração Quero o amor que parecia, e não seja o amor que me deseja E que ela funciona, e que ela funciona Se emansou fúria, e que ela funciona Obrigada por você, foi um prazer cantar aqui O prazer foi meu, meu amor, obrigada Um beijão pro meu neto, pro Arthur Moura O Arthur ia cantar uma música aqui, mas o sono pegou ele Tem cinco anos, tem cinco anos, a Clara tem nove, o Arthur tem cinco Mas aí tá no sangue, vão ser tudo cantor Essa menina, eu vou te contar, canta muito bem Aproveitar a oportunidade e convidar você que canta Que é calouro, pra vir se inscrever no nosso programa Participar e ganhar um prêmio no fim do mês Quem ficar os quatro finais de semana Cantando, ganhando, né Continuar no programa No fim do mês ganha um prêmio Tem uma loja aí que vai patrocinar Então, encerrando Eu queria convidar a Jocassa pra nós cantar Aquela música do Teodoro e Sampaio Vestido de Seda Nós cantamos ela e fez uma sucessão danada aí na internet Agora nós vamos cantar na TV Quero agradecer a presença aqui do Do promoter, nosso amigo Leicinho Seja bem-vindo, Leicinho Nós vamos combinar umas agendas aí Pra 2017 Aqui na Estação da Serra Nós botar essa Estação da Serra pra arrebentar mesmo Com vocês, João Grilo e Jocasta No programa do João Grilo Na TV Guará, canal 5 Você pode acessar também pela internet www.ncstvguará.com E vê a gente ao vivo Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca de amor Descendo de seta o céu Seu manitim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tenho aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trato humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já não acendo a luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois corpos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o céu Manitim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tenho aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Vamos pro cafezinho e voltamos já já E você... E você...